Nós vamos atrás de um zimbu aí, acompanha aí o canal, atrás de uns pés de imbu aí, vamos primeiro nesse aqui para ver como é que tá Vamos ver se tem um zimbu nesse aqui Esse aqui já tem viu, olha o tamanho do zimbu aí, olha o tamanho Mas eu vou nos outros pés lá na frente, olha, já tem embusada, tá vendo? Já tem um zimbu aí, mas eu vou lá nos outros, lá na frente, tem esse dali, olha, esse pé de imbu aí embaixo tá carregado, tá vendo? E a galera já tá tirando imbu pra danada aqui, olha, mas eu vou nos outros lá na frente Acompanha aí, e nós vamos lá pros outros Acompanha aí galera, que nós vamos atrás de um zimbu aí Vamos buscar umas imagens de um zimbu aí pra saber se tem O solzinho tá quentinho, rapaz, 3 horas da tarde Vou passar mesmo nos pés que tem aqui na frente Que é pra ver se tem imbu Eles são por aqui, olha Aqui nós estamos dentro da caatinga do sertão Passar por aqui pra Passar nos pés de imbu, ali tem uns pés de imbu Aqueles imbu são carregados Vocês vão ver eles agorinha aqui Um bocado um imbuzão grande O passo tá cantando aí Deixa eu ver Ele é desse lado aqui O bicho é meio fechado, mas vamos atrás dele já já Pensei que eu tinha passado Porque tem uma vareda aqui Ele é ali O pé aqui É até um zimbu, olha o tamanho Vou mostrar pra vocês aqui Olha o tamanho de um zimbu Já tá maduro, hein Olha Bem inchadinho, tá vendo Olha o riqueza, olha Vindo Olha que benção Olha o tamanho dos butelos Tem Aqui é um pé de imbu Que tem aqui Eu achei que era dois Mas só tem um aqui Vou catar uns imbu aqui Vou catar uns imbu desse aqui Porque esse imbu aqui é bom demais Os caras vem Os caras acampam aqui, olha Marcam o nome nas pedras Tem uma juriti cantando ali Olha o cara subindo Dá pra catar muito imbu aqui Olha Aqui, olha Olha a embusada boa No A embusada boa toda aqui Agora eu vou dar uma paradinha Que eu vou subir Tem que subir, galera Não pode balançar não Porque se balançar Aí causa o embusado todo Tem que subir Tirar lá de cima Mas eu tô achando ele meio pouco Eu vou lá no outro A galera rateou imbu Só daqui O cara subindo dá pra catar uns A rolinha fogo apagou Eu tava cantando bem aí Bem pertinho E acompanha Eu não subi naquele não E o zimbu tá pouco Eu vou no outro ali na frente Não vou perder tempo nesse não Tem que pular no outro Parece que fizeram uma limpa Aqui, tiraram as agarobas Vai tirar, viu Olha Deixaram só o chique-chique aí Fizeram uma limpeza boa aqui O açudão tá cheio Vou mostrar pra vocês aqui O barreirão como é que tá Rapaz, só chove Olha o barreirão como é que tá Sangra ou não sangra Olha só essa agaroba aqui Olha os dois mourãozão aí Tem uma estaca ali do outro lado As coivaras prontas O açudão cheio, rapaz Bem limpinha a água Vamos passar por cima da parede dele Eu vou lá do outro lado Que eu vou no pé de embu Que tem ali Olha, tá bem pertinho dele transbordar O sangrador dele é por aqui Olha a água onde é que tá Eu acho que ele já transbordou A água dele tá aqui Na boca do sangrador Os caras vão ter essas agarobas aí Que é pra liberar A rolinha passa mesmo na minha frente E acha bons passarinhos Vai ter muita semente Muita água pra eles beberem Vou mostrar pra vocês aqui O mano é mago E o tamanho desse mano é mago Ih, é uma fema É uma fema do mano é mago Olha o tamanho Diga aí na região de vocês Como é que vocês chamam isso Aqui é o mano é mago Olha Tem o bicho palito E tem o mano é mago Deixa ele aqui E o rolar aqui Já tá ficando metade já Ainda bem que é perto né Não é longe Talvez a mulher Vem lavar roupa aqui Faz tempo Dez anos atrás Ou mais Tem um pezinho de embu aqui Vamos ver se ele tá carregado de embu Ele gosta de dar bastante embu Ele é um pé de embu muito carregado Mas é bastante embu Esse pé aqui Esse pé aqui Esse pé é bem suado Depois desse pé de juazeiro O bicho carrega demais Ele é carregadinho de embu Passar por aqui devagarzinho Tem um espinho Chico chico aqui Que não é pouco Esse pé aqui gosta de dar um zimbu bom Todo grande Tô vendo uns aqui já Tem um riacho passando aí Tem uns Agora aqui é miudinho Tem um aqui até graudinho Olha o tamanho desse Graudinho Tá vendo? Se o cara ficar só no pé E for tirando O cara cata mais Que se ele for andando E se o cara for andando Perde tempo Se o cara ficar só catando Num só Ele ganha tempo Mas eu tô vendo uns embu Ali em cima Eu vou dar uma catada ali Vou dar uma catada naqueles embu Tem bastante embu aqui Vou dar um bleica aqui E vou dar uma catada ali Galera Deu pra catar uns embuzinho aí Pouco mais deu Olha Deu pra catar mais ou menos Uns dois litros Agora vamos pra frente Que eu vou lá nos outros Acompanhe nós aí Acompanhe aí que nós vamos lá Vamos lá nos outros agora Isso aqui é as terras da erribação Quero, quero, quero Já tá gritando ali Quero, quero Não pode ver ninguém não Viu? Alguém já fica gritando Vamos passar nesse pezão grande Que tem aí na frente Tem um pé muito grande Aqui na frente Vamos passar aqui E ver se tem Que aqui é beira de estrada Beira de estrada Passa muita gente No instantinho Um buraco de peba Cavou ontem esse buraco aqui A estrada aqui tá fechando Só um mato Aqui as veredas do sertão Quando chove fica outra coisa Totalmente diferente Entre a Jurema Cresce O Memelheiro O Pereiro A Favela O Memelheiro O Cardeiro O Chique Chique O Anil Um alô aí para o Galego Lá em São Tomé São Tomé, Rio Grande do Norte Onde a minha prima mora Esqueci do nome dela agora Lá em São Tomé Um alô aí para o Galego Galego das Águas Galego das Águas Em São Tomé Rio Grande do Norte Um alô aí Cabe até ficar de aprovado Olha o outro pezão de Embu Aqui Isso aqui é grande Olha tem uns Embu Estou vendo uns Embu ali em cima Aqui desde o começo Caturma Catembu Esse pé é velho Desde de 87 Que a gente passa por aqui Da outra vez que veio de Goiás Para cá Que tem esse pé de Embu Mas eu não vou subir nele não Porque ele está muito ralo Na beira da estrada Eu vou lá no outro Mas vou com a Asa Branca daqui Deixa bater o asa Agora foi com tudo Vou direto para aquele outro lá Essa área aqui foi toda limpa Toda limpa Mas depois da chuva do ano atrasado O ano passado Aí encapoeirou Que nem ele chama aqui Cheio de pinhão Cheio de mufundo Isso aí é um pé de mufundo Muita gente conhece Tem um juremal até grande aqui Agora que não tem Nenhum pé de machista por aqui Não sai de cara aqui Mesmo debaixo do pé de Embu Vocês vão ver aí Acompanha aí meu canal Adaiuto no Sertão Sai mesmo debaixo do pé de Embu Essa vareda vai deixar nós lá Passando Um cheiro de peba por aqui Passar por aqui Agora que está um juremal grande Está fechado mesmo Essa terra aqui é terra boa Até essa grama aqui Os capuzinhos O bem que vi está gritando ali Nós estamos bem pertinho dele Ele está mesmo por aqui Ele está mesmo por aqui Ele fica perto da seca Passou uma seca mesmo por aqui Olha, vai sair mesmo em cima dele Sai mesmo em cima do pé de Embu O gado andou por aqui Cascaviando Se tiver um Embuzinho vai dar certo Muita gente já sabe Muita gente vier aqui Tem até uma varinha de traimbu Está vendo Vai ter uns Embuzinhos até graúdo aqui Vou mostrar a vocês aqui Vou dar uma tirada nesse Olha aí Olha que benção Isso é Embu de Embuzada já Embu de Embuzada Amanhã é de ir para fazer Embuzada Aí nós temos que arrochar Fazer uma Embuzada amanhã Vou deixar o equipamento aqui Vou subir Que é para tirar uns Embu Vamos dar uma subida lá em cima Porque lá tem uns grandes Senão não vai não Aguardo nós aí Vou dar uma subidinha lá em cima É, deu para catar uns Embuzinhos Já tem o que? Uns dois litros e meio já aí Eu vou lá no outro pé Vou dar uma catada lá no outro pé embaixo Para ver Acompanhe nós aí Que nós vamos lá Acompanhe nós aí Vamos pegar essa beirada de seca aqui A beirada de seca Vai levar nós no pézinho de Embu Que tem ali Para ver se ele tem Embu também Ele é pequenininho Mas é um pé de Embu Que gosta de dar Embu Vamos passar já já nele Agora mesmo Vamos acompanhar essa beira de seca aqui Essa beira de seca aqui É dois donos É o dono de lá e o dono de cá Tem um cantinho Até bom de passar aqui Mas eu vou ver se eu passo aqui mais embaixo Olha o mundão do meu Deus aí Eita Vou dar um corte aqui Acompanhe aí que nós vamos em busca do pezinho de Embu Que tem aqui Está bem pertinho Ele é pequenininho Mas o danado é carregado Já estou vendo ele ali É isso aqui Bem pequenininho Mas o danado é O ano passado ele deu uns embuzinhos Quem fincou essa galha de Embu aqui Foi eu Essa aqui era uma galha Que eu enfinquei aqui Ele já vai dar na terceira safra Mas está miudinho Está vendo Bem miudinho Vou passar por esse Enfinquei perto desse toco aqui Era um pereiro Era um pereiro velho Eu fiquei uma galha Aí foi o bichinho pegou Mas tem alguns Vamos ver que ele está sufocado Mas do mato Ele está bem pressado Mas acompanha aí Que nós vamos no outro ali embaixo Vamos chegar no outro ali Olha como é que está esse juremal aqui Olha o pezão de chique-chique Você já viu um pé de chique-chique desse tamanho aí? Deixe nos comentários O bicho aqui é criado O bicho é criado Vamos em busca dos pereiros que tem aqui Essa garoba aqui já foi serrada E ela já saiu desse jeito aqui Se todo ano chovesse Pegar um ano bom de inverno que nem esse O juremal cresce muito O juremal cresce que é uma beleza Vamos já chegar nos pereiros que tem aqui Agora pense nos pere de embu que dá embu Esse aqui Vou pegar outro riacho aqui Vou pegar outro riacho aqui Vou pegar outro riacho Vou voltar aqui para trás um pouquinho Acho que eu já até passei dele Aqui nesse riacho aqui Um riacho de baixo Aqui é uma pausada forte Onde a chuva vem trazendo tudo E já tô falando uns pés guimbo aqui deixa eu descer para cá agora aqui está fechado fechado sem entender nada um chique chique para todos lados que vai devolver esse furo tanta areona boa terra de areia passar aqui debaixo vou voltar por aqui aqui tem uma equipe de gogói agora grande onde é que está os pés guimbo? o pés guimbo é aqui escurecendo já o sol já está lá embaixo esses pés de embu é velho tem esse aqui que é o primeiro e tem os outros ali na frente agora toda a vida esses embu aqui dá pingando a safra deles é pouca ainda tem uns aí pode olhar aqui nessa parte de cima como é que está tem uns embuzinhos aqui ainda vamos nesse outro aqui esse pé aqui também gosta de estar carregado de embu já tirei bastante embu desse pé aqui também olha vamos olhar aqui o riacho está molhado vamos acompanhar o riacho aqui que é melhor para andar tem bastante embu lá em cima tá vendo? olha cheio cheio de embu aqui não andou ninguém não tem até uns embu vou dar uma catada por aqui olha já tem embu caído aí no chão olha tem bastante embu ali em cima vou subir aqui e vou tirar show galera acompanha aí que agora vou catar uns embuzinhos aqui acompanha nós aí olha tem uns embu aí em cima vou dar uma catadinha aí para a gente tomar uma embuzada amanhã né show embuzadinha só o ouro mas tem aquele pé lá que eu mostrei tem esse daqui ali tem mais dois ali para frente agora vou subir e catar uns embuzinhos bons ali em cima olha o saco está aí o bisaco eu vou levar para ir colocando dentro e lá eu desço e despejo tem uma muriçoca empurrada aqui valeu galera e obrigado se inscreva no canal compartilhe curte e comente chama na bota cuida que está ficando de noite você está doido valeu valeu eita pessoal acabei de chegar agora cheguei da mata agora olha os embuzinhos aí mais ou menos em 7 a 8 litros de embu aí já dá a embuzada da manhã né graças a Deus a embuzada já está garantida aí olha aí coisa boa a cidade do acari no rio grande do norte a embuzada da manhã está garantida só chamar no leite agora olha quem quiser fazer com caroço faz a gente faz a gente cozinha escorre e molha no liquificador mas tem gente que gosta com caroço dentro para beber ou comer com uma colher mas eu não gosto não de caroço dentro não eu já gosto no copo que não fique muito azeite sabe aí despeja no copo bem reladinho joga uns dois gelo dentro no cê tá doido é bom demais moço no pensa numa riqueza olha aí ó o embu do nordeste aqui no ceridó racari rio grande do norte isso aí ó cheguei agora do cerrado isso aí eu já sei rouxe pelo é right eu testo